Ae, não sabe quem é não? Não sabe quem é? Caralho, ae, só respeita, tá? É nóis que barulha as favelas de ponta a ponta, é nóis que barulha todos os paredão da favela, tá ligado não? Todos os vales de rua não é mesmo, vagabundo, nós é a voz da favela, ae, doutorado da putaria nós trem, ae, é a nova geração da putaria É hoje no beco do doze que a filha chora e a mãe não vê, é hoje no beco do doze que a filha chora e a mãe não vê Nós bota você pra mamar, nós bota você pra fuder, nós vai comentar você tinha até o dia amanhecer Nós bota você pra mamar, nós bota você pra fuder, nós bota você pra fuder, nós comentou a bucetinha até o dia amanhecer Quando tu passar perto do paredão, eu vou tá lá, quando tu passar lá na viela, eu vou tá lá, eu vou tá lá, eu vou tá lá, eu vou tá lá Quando tu for comprar maconha, eu vou tá lá, quando tu for comprar o drink, eu vou tá lá, tu não vai escapar, vou te botar com a mamá, tu não vai escapar, vou te botar com a mamá Ela brota de dia, ela brota de tarde, ela brota de noite, vem de penabeta Ela brota de dia, ela brota de noite, vem de penabeta Que que essa menina tem? Tá capeta na xoreia Que que essa menina tem? Tá capeta na xoreia DJ Benagata DJ Benagata DJ Benagata Esse é o DJ Alex Benagata Hey Alex Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Obrigado.